Fala galera, saudações do canal do It Yourself, pessoal é uma notícia bem legal para vocês aí, todo mundo está acompanhando ou na internet ou nas minhas aulas aí, o desenvolvimento do Windows 10, a Microsoft disponibilizou para a gente aí os requisitos mínimos de hardware para quem tiver interesse em instalar o sistema operacional, tá? Então eu dividi aí para poder explicar para vocês bem rápido em 4 partes, tá? Resolução, memória RAM, memória no HD e gráficos, tá bom? Resolução galera, tranquilo, tá? Resolução mínima de 800x600 ou superior, então assim, o pessoal não vai ter problema nenhum para instalar o SO, tá? Qualquer monitor vai rodar, nem que for com essa resolução mínima. É claro que assim, se você tiver uma placa de vídeo mais parruda, consequentemente você vai conseguir uma resolução maior, tá bom? Memória RAM galera, interessante também, quem tiver só 1GB vai conseguir rodar o de 32GB, se você tiver interesse em colocar o de 64GB, aí a necessidade são 2GB, mas tranquilo também, como eu já havia explicado para vocês, bem leve galera, é claro que assim, o interessante é nunca rodar o SO no limite do memória RAM, se você puder colocar no mínimo 4GB, você já acaba com problema, tá? Memória no HD galera, ele não vai ser um Windows também tão pesado assim, tá bom? Se você quiser colocar o de 32GB, ele vai ocupar 16GB, e se você tiver interesse em colocar o de 64GB, são 20GB. Minha opinião galera, esquece 32GB e já põe direto 64GB. A não ser que você tenha um computador muito, muito, muito antigo, entendeu? A maioria dos PCs hoje é mínimo 4GB de memória RAM, então já põe o de 64GB para você poder usufruir dos 4GB da sua memória, tá bom? E o último galera, a parte de gráficos, tá? É, qualquer placa de vídeo com suporte ao DirectX 9, tá bom? É assim, se você não tiver placa de vídeo, não se assusta, tá? É, geralmente as placas mãe, a gente já vê com uma, 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 um video on board razoavelmente bom, entendeu? Então assim, você não vai ter problema nenhum, tá? Não quer dizer que assim, se você não tiver uma memória off board, não consegue rodar, não, você vai conseguir rodar. Só que não com uma resolução tão legal assim quanto se você tivesse uma placa de vídeo off board. Tá bom galera, então é isso aí, tá bom? É, conforme forem as notícias, eu vou acompanhando e mostrando aí pra vocês, tá? Espero que tenham gostado, um grande abraço galera, fiquem com Deus.